Salve, salve! O pré-olímpico vai chegando ao fim da primeira fase, o Brasil já jogou duas vezes, mas não dá nem pra gente traçar uma análise tão precisa assim, porque o basquete feminino das Américas é aquela coisa, né? Tirando Estados Unidos e Cuba, os outros adversários são realmente muito fracos. Não dá nem pra gente botar o Canadá nesse bolo, o time canadense que tá em Valdívia parece ser muito ruim. Já não tem a Sutton Brown, que é a principal jogadora do país, e a Tereza Gabrieli, que foi bem no PAN aqui no Rio de Janeiro, não tá jogando nada no Chile, vai entender, né? No jogo contra a Cuba, ela arremessou oito bolas e errou as oito. Não sei o que tá havendo com a moça. Mas entre mortos e feridos, dá pra gente dizer que o Brasil, pelo menos, já cumpriu a sua principal missão nesse pré-olímpico, que é garantir a vaga pra semifinal e, consequentemente, pro pré-olímpico mundial do ano que vem. Considerando que as americanas são favoritas pra ficar com essa vaga direta pra Pequim, pelo menos a gente já garantiu que vai disputar essa vaga no ano que vem, mesmo que a gente não consiga vencer as americanas aqui, o que realmente é muito difícil. Até lá, o Basu, agora com as meninas mais tranquilas, pode continuar os seus testes, continuar colocando o seu esquema em prática, a sua filosofia em prática, e é o que a gente vai ver na partida contra o México. Eu tô gostando de ver algumas jogadoras participando mais do jogo, que a gente não via na época do Barbosa, que rodava muito pouco o time, né? Você pega aí três jogadoras, por exemplo, que já estavam sendo convocados na época do Barbosa, mas não tinham muita chance de jogar. A Xuca, a Mamá e a Grazi, que jogaram bastante nesses dois primeiros jogos aí do Brasil, né? ainda conseguiram render sob o comando do Paulo Basu, e isso vai ser bom, porque o time agora não tem mais a Janete, que é aquela estrela pra comandar a equipe, então vai precisar jogar de forma coletiva, é o que o Basu tem dito em todas as entrevistas. Tomara que ele consiga ajeitar o time, quem sabe, pra gente aprontar aí uma surpresa em cima das americanas, ainda nesse pré-olímpico das Américas, mas se não der, sem dúvida o time vai estar mais azeitado aí pro próximo desafio, que seria o pré-olímpico mundial no ano que vem. A gente continua acompanhando aqui os jogos no Chile, de ouro na televisão, batendo esse papo aqui na caixinha de comentários, você dá lá a sua opinião, e a gente vai se falando aí na Câmera Rebote. Um grande abraço e até mais!